Tua doido, meus amigos! Começando mais um dia aqui na Inglaterra, em Londres, nessa terra que só chove todo santo dia. Bom, a gente está no inverno, né? Então, acredito eu que no inverno chove mais do que em outras estações, né? Mas, acho que nas outras estações também chove direto. A gente está no inverno, depois vamos para a primavera aqui, cara. Agora eu estou indo para um bairro chamado Wembley. E no YouTube a gente vê muita gente falando que mora em Wembley, que é um lugar bom para morar e tal. Tem muito brasileiro, mas eu não estou indo lá para morar. Estou indo lá para, se tudo der certo, buscar uma bicicleta para vir trabalhar, fazendo entrega de bicicleta, né? Porque, cara, já tem quase 15 dias que eu estou aqui. Quando vocês forem ver esse vídeo, já vai ter muito mais do que isso, tá? Mas já tem quase 15 dias que eu estou aqui e ainda não consegui emprego, cara. Então, eu aluguei uma conta de aplicativo aqui, porque eu não posso abrir a minha. Então, eu aluguei uma conta de aplicativo para fazer a entrega da Uber, né? E estou indo ali ver se eu compro uma bicicleta, cara. Vamos trabalhar assim até aparecer alguma oportunidade, né? Olha só que chique. Esse carrão, esse tratorzão. Ó. Top, viu? O trânsito aqui começa a ser cedo, meus amigos. Essa cidade nunca para, na verdade. Então, galera, aqui a gente usa esse cartãozinho aqui, ó, para consultar o transporte público, né? E aí, normalmente a gente bate ele aqui e já mostra o quanto de valor a gente tem, ó. 4 libras, né? Isso aqui não dá para eu ir e voltar. Então, eu vou carregar mais 5 pontos aqui, ó. 5 pounds, né? Aí, o que é que eu faço agora? Agora eu pego minha carteira. Pera aí. Ó, peguei minha carteirinha aqui, né? 5 pontos. Eu vou inserir aqui em algum lugar. Não sei onde é que ele é. Cadê? Fica uma pagante de dinheiro, cara. Não sei se com isso. Será que não tem como pagar em dinheiro, mano? Porra, acho que não, viu? Eu acho que só paga em moeda, né? Tá, galera. Eu vou fazer o pagamento do meu cartão aqui porque eu achei que eu tinha como pagar em dinheiro, mas não tem. Mas aí é só eu aproximar o cartão aqui na hora de fazer o pagamento. Mano, não tá indo. É não, na verdade, eu tô fazendo tudo errado, galera. Não me seguem, hein? Agora eu vou digitar minha senha. Bom, digitei minha senha, né? Aprovou a transação. Agora vai falar para eu remover meu cartão. Remove meu cartão da Wise. Se quiser usar, tá aí o cupom na descrição aí. E, ó. Aproximei meu cartão do metrô aqui. Tá carregado. É isso. Peguei a maluca. Não tem o nome ainda para ela. Na comba também não tinha nome, né? Mas, mano, tá muito frio. Eu tô num bairro chamado Wembley, né? Não sei se eu já falei para vocês. Ah, onde tem o famoso Wembley Stadium. O estádio de Wembley, né? O pessoal aí que gosta de esporte conhece. E, mano, ó. Um condomíniozinho bem... Condomíniozinho, tipo... Não um condomínio, na verdade, né? Mano, é essa cidade. Mas, olha só. As casinhas tudo, tipo, igualzinha. Bem bonitinha, né? Tem garagem. Tem... Tem um espaço na calçada, assim, que o pessoal para os carros. Ali, por exemplo, é uma vaga. Tá vendo? Tá legal, né? Bonitinho esse condomínio aqui. Essa região aqui, né? Fica mais ou menos uns 20 quilômetros do centro onde a gente tá. E, cara, essa daqui é a bike, né? Ela é uma bike... É uma bike normal. Só que ela foi adaptada pra uma bike elétrica. Ó. Até pra ver aqui, ó. Ó. 36 volts, né? Isso aqui é uma bateria, né? Tem mais duas baterias ali dentro. Cada bateria dessa aqui tem, acho que, uns 8 amperes. 10 amperes, mais ou menos, né? O que não é muito. Mas eu acredito que se juntar as três baterias dá umas 6 a 8 horas, assim, de carga pedalando, né? E aí, essa bateria aqui ela tá ligada com esse motorzinho aqui, ó. Isso aqui é um motor, tá? E aí, de acordo com o que eu pedalo ela vai acelerando, entendeu? É... Eu acredito que ela não tem, tipo, um controle, assim, automático, sabe? Tipo, eu só dou play e ela vai andando. Eu acredito que não. Mas depois eu vou perguntar pro... pro carinha que eu tô comprando. Porque eu vim pegar aqui na casa do amigo dele ele não sabe explicar direito. Mas eu vou perguntar pro carinha que eu tô comprando. E aí, ó. Aqui, ó. Eu ativo ela. Ela tem um painelzinho aqui, tá vendo? Eu ligo ela e controlo a velocidade dela e tal. E aí, depois eu vou perguntar pro... pro antigo dono dela, né? Que tá no Brasil agora. É... Mas de qualquer forma, quando eu pedalo ela vai ficando bem leve e acelerando, entendeu? Quanto a da bateria, da parte elétrica. E aí, ele já tinha colocado esse bagageirinho aqui pra... pra colocar, né? Uma mochila, pra fazer as entregas. Talvez comprar, fazer... Quando a gente for fazer uns comprinhos no mercado. Já tem isso aí. Sei lá. Vamos, vamos. Vamos ver como é que vai ser nossa vida aí. A partir de agora, meus amigos. E aí, meus amigos. Tamo aqui num trem bem gigante. Gigante mesmo. E eu tô com uma bike aqui, né? Me disseram que o último vagão era que eu poderia pegar. E eu peguei. Mas eu não sei se eu posso mesmo. Sou o único de bike aqui, né? E é um trem diferentão de todos os que eu já peguei até agora. Vamos lá, né? Estamos em... Standridge Park. Tamo querendo ir pra... em... Queen's Park. É, galera. Tamo com um problemão gigante aqui, ó. Cheguei aqui em casa agora, né? Ó. Tá fazendo um solzinho aqui hoje em Londres. O que é muito raro. No inverno, principalmente. E, cara. É... A gente não tá conseguindo passar a bike aqui, ó. Essa aqui é a entrada do quarto, né? E aí, a gente não tá conseguindo passar a bike aqui de jeito nenhum. Olha só o tanto que é apertado. Tá vendo? Mesmo que eu tirasse... Porque ela tem essa, né? Essa gaiolinha aqui. Mesmo que eu tirasse essa gaiolinha aqui... Eu acredito que ainda assim a gente conseguiu subir até lá. Mas na hora de fazer a curva a gente ficou barrado. E aí... Não sei, cara, o que fazer. Aqui tem muito roubo de bike. Muito roubo. Mota e carro, o pessoal até deixa tranquilo aí. Mas bike, mano. Bike não dá. O pessoal aqui rouba mesmo sem dó nem piedade, entendeu? É... Complicado, meus amigos. Complicado. Vamos ter que ver o que fazer agora. É, meus amigos. Com muita luta. Consegui botar bicho aqui dentro. Mas... Deu um trabalho, viu? E aí o solzinho. O solzinho saiu. Então aproveitando pra botar as roupinhas pra estender aqui no nosso sofá. Nosso colchão já secou. Nosso sofá já secou. Tá bem secinho. Pois a gente vai ter que reorganizar o quarto aqui. Ai, galera. Deu um trabalho, viu? A coluninha tá doendo. A bicha é pesadinha. Tirei as baterias. Tirei o que deu pra tirar. Tô pensando se vai valer a pena tirar esse... Esse bagageirinho aqui, ó. Que eu acho que ele atrapalha menos do que o guidom. Entendeu? Eu acho que... Não sei se vai valer a pena tirar esse bagageirinho. Mas eu vou tentar tirar ele pra ver se facilita. Porque senão tem que conversar com o rapaz lá pra ver se ele aceita devolver, né? Dois contra o mundo, mas solteira de um promissor, vagabundo, luz, câmera e ação. Gravando a cena vai o bastardo, mas seu filho pardo sem pai. Ó, galera, é o seguinte. Nós estamos aqui agora com uma tarefa sinistra, né? A gente tem que organizar este quarto, cara. Por quê? Porque a gente pegou um colchão, certo? A gente pegou um colchão, que é o que tá na cama, tá? Pegamos um sofá, né? E adquirimos uma bicicleta pra trabalhar. Tudo dentro de um quarto, cara. Fora tanto de outra coisa que a gente tem aqui, né? Então, a gente vai ter que... Adquirimos uma bicicleta, adquirimos uma bolsa de motocicleta... É, tem mais coisa aqui fora que ainda. Então, a gente tem que dar uma organizada nos móveis aqui. Vamos mudar os móveis de lugar aqui, né? Pra que fique um pouco mais habitável e confortável este quarto aqui, tá entendendo? Porque essa doutora aqui tem que ficar num lugar específico que ela não atrapalha nada. Agora ela tá atrapalhando aqui, ó. Os guarda-roupa, aí depois atrapalha o sofá. Ah, ainda perguntei o quê? Então, vamos organizar isso agora. E aí, galera, tá ficando arrumado, né? Conseguindo colocar algumas coisinhas nos lugares, nos seus diferentes lugares, ó. Ficou assim, basicamente. Só o fazão que a gente encontrou. 0800, né? Funcionando perfeitamente. A cama. A gente colocou os dois colchão que tem aqui, ó. Né? Pra não ficar ocupando espaço. Jogamos aqui pra cá esse... Essa cômoda. Tem um outro armadilhinho ali. E os guarda-roupa aqui, ó. Entendeu? Aí eu chego e coloco a bike aqui. Por enquanto, vamos ver o que vai acontecendo, cara. Porque essa bike dá um trabalho tão grande pra te colocar e tirar ela aqui, subir aquelas escadinhas. Mas, vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Na verdade, agora eu vou ir comprar uma luva, né? Porque é impossível de rodar. Eu quero comprar um negócio desse aqui, ó. Ó. Isso aqui é difícil de achar, ó. Porque a gente prende, né? Ali. E aí a gente vai colocando a mão aqui dentro. Isso aqui tá cheio de água, inclusive. Ó. Água gelada. Isso aqui a gente vai colocando a mão dentro. E fica, né? Suportável o frio. Porque o frio, meu amigo, é ruim demais, ó. Vendo aqui, ó. Botar a mãozinha aqui dentro, ó. Já era. O bom da motinha é que ela ainda tem esse negocinho aqui pra você colocar nas pernas. Que eles chamam de leg cover. Tá vendo? Na bike não tem. Mas o trem da mão eu preciso comprar. Só que aí, como eu não acho fácil aqui, eu vou comprar uma luva. Vou atrás de uma loja pra comprar uma luva. Vamos começar, né, amiga? Bom, meus amigos. Eu tô aqui, ó. Na Marks Spencer. Acabei de adquirir, ó. Minhas luvinhas, né? Agora eu acho que eu vou ligar o aplicativo e vou começar a trampar, né? Galera, o inglês é muito importante, mano. Muito importante. Eu tava aqui conversando com a atendente, né? Ela tava me explicando aonde chegar numa loja específica que eu queria comprar um negócio. E eu não entendi nada, mano. Nada. Entendeu? Eu tava conversando com o entregador também, um driver. Eu entendi um pouco. Mas, mano, o inglês é muito importante. Então, se você quiser aprender inglês ou qualquer outro idioma, CEP idiomas, tá? Tem o melhor curso pra vocês. E agora eu vou começar a trampar aqui, né? Vou ligar o aplicativo, ó. A bike tá aqui. Primeira vez que eu amarrei ela. Tem que tomar muito cuidado porque aqui... Aqui, neguinho... É mão leve pra levar a bike, viu? Aqui é. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem uma meia hora, 40 minutos que eu tô pedalando por aí e nada do meu aplicativo tocar. O pessoal fala que o aplicativo da Uber, que é o que eu tô rodando aqui, não é muito bom. Mas foi o que a gente achou pra alugar, cara. E barato também, né? Ou mais barato, não que seja barato. Tô aqui parado, um parquezinho. Ó, essa bikezinha elétrica aqui, ó, é top. Só mais um parquezinho aqui da Inglaterra. E o pessoal tava jogando tênis ali, squash, não sei o nome, cara. Mas aí, pô, na hora que eu vim pra gravar, o pessoal parou. E olha aqui, meus amigos, ó. Eu não vou pegar porque eu não tô precisando da mochila. Apesar de que essa daqui tá mais nova que a minha. Só não sei se ela é melhor do que a minha, né? Mas tá mais nova que a minha. Mas eu não tô precisando de mochila agora, não. Mas, ó, se eu tivesse, ó, mochila zerada, zerada. Jogadíssima. Era só catar e ir embora. Aí, galera, o pessoal tá aí jogando o tênis, mas... Não sei se é tênis ou se é squash. Mas acho que é aula, na verdade. O pessoal não parece ser muito... Muito bom, não, hein? Acho que eu vou ir lá desafiar. Ah, 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 ah. Oi, papai, tô com um, hein? Restaurante aqui, Sofineza. Então, meus amigos, acabei de pegar mais uma entrega aqui, ó. Uber Eats Mercado, mano. Peguei uma entrega daquele Ice Land ali, ó. Um mercado grandão. Com uma sacola pesada, viu? Ainda bem que eu não tô com a mochila nas costas. Ainda bem que a bike tem esse bagageirinho aqui, ó. Esse tipo de entrega é bom, viu? Vou lá fazer essa entrega aqui. Acho que vai mais umas... Uns R$2,80 na conta. É isso aí, meus amigos. Eu tô começando aqui sem pretensão nenhuma. Só quero aprender. Daqui a um tempo a gente começa a estipular meta. Agora eu só tô querendo mesmo só começar, meus amigos. Temos que começar a recuperar um pouco do dinheiro que a gente gastou, né? É, meus amigos, tá buscando muito aí, mas... Tão aqui, elevador. Tão subindo para o vigésimo andar. Vamos pegar essa sacola de mercado pesadona aqui. Tomara que a gente ganha um chips. Acho que é chips. Bojito. Bora lá, hein? Mais uma. É, meus amigos, eu ia para casa ao almoçar, mas... Tocou mais uma aqui no mercadão. Sainsbury. Mercadão famosão que a gente já comprou coisa aqui. Bora lá, hein? Sainsbury. Galera, não mostrei, mas a Luciane fez um almoço gostoso demais, mano. Nossa senhora, uma costelinha suína, um barbecue, uma batata assada. Arroz, batata assada, saladinha e coca. Coca zero, apenas não quer engordar. Mano, tava uma delícia. Deu até, ó, aquele soninho. Agora são cinco e meia e eu vou voltar para rodar mais um pouquinho, né? Porque tenho que aprender tudo. Aí, meus amigos, ó, o futuro chegou. Chegamos aqui em uma lan house e a gente tava querendo imprimir tipo um cartão de visita, né? Não é nem lan house, na verdade. É uma gráfica. E, mano, não tem nenhum atendente. E a gente não sabe como é que foi, ah, como é que imprimimos e tal. E aí? É o futuro, né? É aquela... Aquele slogan lá é controlar as máquinas para não ser controladas por elas. É, vamos ter que ir atrás de um ser humano para fazer o serviço aqui. Sorry, and if I want just one side? Just one sided is 50 pounds for 100 and 130, 10 pounds difference. 10 pounds, thank you. Bom, meus amigos, a gente tava querendo, cogitando, né? Imprimir tipo uns cartãozinhos de visita desse aqui, né? Pra poder colocar como cleaner, né? Que aqui é de limpeza. Aqui tem muito Airbnb, muito hotel e tal. E isso aí botando nas cartas de correio, nas casas, né? Só que, mano, ficou 140 pounds, 140 libras, pra imprimir o milheiro disso aqui. Salgado, viu? Isso é preço de Brasil, praticamente. 140 reais, acho que imprime. Mil disso aqui. Olha uma mulher fazendo uma manifestação ali, ó. Um protesto. Ela tá andando na pista, segurando uma faixa e falando umas paradas ali. É Londres. Tô doida, galera. Começando mais um dia por aqui. Eu tô indo pro trabalho, né? Um trabalho de cleaner. E eu vou levar vocês comigo. O Luciano tá no trabalho ainda. São 9 horas da manhã. Ele vai chegar, acho que umas 11. e depois vai dormir. E eu tô indo pegar um ônibus agora, né? Também um cafezinho. É, agora tô indo pra minha parada. Porque eu vou de ônibus. Não gosto muito de andar de trem. E eu tenho medo de me perder. E hoje tá bem friozinho. E esqueci minha toca. E tá tipo uns pinguinhos, sabe? Serenando, né? Aí é melhor chegar logo na parada. Aí eu vou mostrar pra vocês eu indo pro trabalho. E um pouquinho do meu trabalho, se der. Aí depois o Luciano mostra um pouquinho do trabalho dele pra vocês também. Minha parada é logo ali. Ih, gente. Como que eu pego o ônibus aqui, né? Se eu não sei falar inglês. Não sei andar por aqui. Sou nova. Tem pouco mais ou menos um mês que a gente tá aqui. Então, eu pego o meu celular. Vou num aplicativo chamado Mapa City. Eu acho que não vai dar pra vocês verem aqui, né? Eu coloco aqui uma rota. E eles me mostram a melhor rota que é de ônibus e de trem. Eu estou aqui com o meu cartãozinho. E só paga com cartão, né? No trem, no metrô, no ônibus. Eu tô com o meu da Wise. Eu tenho o daqui também. Só que tá sem crédito. Tem que colocar. Pra me colocar, eu tenho que ir no metrô. Então, eu vou usar o da Wise pela aproximação. E vai ser 1,75 libras. Tá chegando o meu ônibus. Meu ônibus é o número 1. E eu vou ver se eu consigo passar esse da Wise aqui. Se vai dar certo. Bora lá. Muito trânsito, galerinha. Muito trânsito, um sinal. É, galera. Nossa, tá ventando muito. Desci na minha parada. Foi mais ou menos uma hora de ônibus em 7 km, né? E demora muito aqui. O trânsito tá intenso. Muitos sinais. E é muito ruim. E eu tô chegando aqui no meu restaurante. É aqui. Eu vou entrar e vou trabalhar. Já tô um pouquinho atrasada. Tchau. E é isso que eu digo, galera. Estamos aqui. Tô com um balde com água limpa e um balde com sabão e os produtinhos. E este é o banheiro que eu vou limpar. Aquele ali também é outro. E aqui, gente. Não jogamos água em nada. Nada. Literalmente nada. É tudo paninho, produtinho. E é isso. Tem que pegar essas coisas aqui. Tem que arrumar isso ali, ó. É porque vai ter inauguração, né? Já tive uma pré-inauguração. E vai ter hoje a inauguração. Então temos que arrumar isso. E aí, galera. Uma hora naquele banheiro. Eu vou pra mais outro banheiro. É. Esse aqui é um pouquinho maior. Ó. Tá desse jeito aqui. Com esse negócio no chão. Já joguei produto ali. Tem que tirar uns lixos aqui. Tem outros ali também. Tem esse aqui, ó. Também. Esse aqui é outro salão. Ó como é que tá. Tem que pagar todas essas mesas, essas cadeiras. Tirar o pó de tudo. Limpar esse vidro. Esse espelho, na verdade. Bora pra mais um pouco, né? Tá bem sujinho essa parte aqui. Mas vai dar certo. Já troquei as águas. É tudo paninho, produtinho. Esse aqui tá bem sujinho. Esse meio eu nem mostro pra vocês. Tá uma coisa horrível. Mas é isso. Bora pra luta. É, gente. Tô saindo agora. Eu entrei 10 horas. Tô saindo 5h20. Tô ali em 7 horinhas. É minha hora. Foi 12 libras. Ai, meu ônibus. Meu ônibus, gente. Depois eu falo com vocês. Não, mente. Foi muito rápido, gente. Muito rápido. Ó, uso meu cartãozinho. Passou? Eu vou pro segundo andar. Meu ônibus é de dois andares. Esse aqui tava um chute cheio. Tá. 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 Ai, foi muito rápido. E... Como eu já tinha dito antes, né? Vou falar aqui um pouco baixo. Não sei se vai dar pra ouvir. Mas... A minha hora... Foi 12 libras a hora, né? Trabalhei 7 horas. Esse aqui eu ganhei almoço, né? É muito raro você trabalhar de cleaner. Eu tava trabalhando de cleaner, que é limpeza, né? Esse tipo de serviço geral, essa China. E... Tô ganhando um preço. Tô ganhando um valor bom por hora, né? 12 libras. Tem gente que paga 10, tem gente que paga 11. E tem gente que paga 15, 17. Vai do lugar que você trabalha, da localização e pra quem você trabalha. Eu tava trabalhando no restaurante. É um restaurante que vai ser inaugurado hoje, né? Vocês viram? Tava bem limpinho. Mas tava bagunçada. Mas eu tinha trabalhado nele semana passada. E tava uma bagunça, gente. De reforma. De... Nossa, muita sujeira. Tipo, você não via cor de mesa. Era tudo branco. Tudo cinza, sabe? Uma sujeira no chão. Não existia chão. Mas... Eu tô trabalhando lá. Já viveu de aparelho alguns dias. Semana passada eu trabalhei 3 dias. Essa semana eu trabalhei hoje. Provavelmente ele vai me chamar durante a semana, né? Porque vai inaugurar hoje. Já vai estar suja amanhã de manhã. Então, acho que ele vai ficar me chamando. Espero que sim. Porque tá pagando bem. E é super tranquilo lá. O cara não fica no seu pé. Você faz o seu serviço. E é tranquilo. E é super tranquilo lá.